Sente-se aí agora, Sr. Peter Pan. Tá vendo esses sapatos velhos? Tão furados, não tão? Assim não vale, você tá parado no ar. Agora tá melhor. Se você não ficar quietinho pelo menos um minuto, não vai ouvir a última que eu aprontei. Esses sapatos velhos estão furados. Qualquer pedrinha já machucada. Sangrava, sangrava e toda noite, durante meu banho, eu lavava bem o ferimento e depois passava um remédio vermelho que ardia pra burro. E quando chovia, era insuportável. As minhas meias voltavam encharcadas. Acho que é por isso que eu vivia gripada.